Bom dia, graças e paz com vocês, irmão Moisés da Márcia, um beijão pra todo mundo. Eu vim aqui porque tenho participado de um grupo muito bom de debates bíblicos pelo WhatsApp e hoje foi levantado um problema por um dos irmãos pra gente conversar sobre esse tema e eu achei tão importante que resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque muitas pessoas devem enfrentar a mesma dificuldade, me identifiquei também com o tema, que é o efeito do mundanismo na família. Eu queria já começar indo direto pra Bíblia, abrindo primeiro aqui em 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim, Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, Pedro tá dizendo assim, não ache que é algo de outro mundo você passar por problemas, você passar por uma prova, você passar por uma tentação, como se tivesse acontecendo algo sobrenatural, anormal. Isso aí não é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa anormal. É uma coisa que a gente enfrenta. Jesus quando passou por aqui, a gente lê em Mateus capítulo 4, ele foi tentado, ele passou por diversas oposições durante seu ministério, muita gente se opôs a ele, ele acabou morrendo, condenado como um malfeitor. Ou seja, os problemas, as provas, elas fazem parte, sim, do nosso dia a dia. Mas eu quero ir também para um outro texto muito importante, que é Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse versículo, ele é muito específico, muito direto. Quero colocar assim, o grande problema da nossa geração, da nossa turma aí, da nossa época, é que a gente diz que não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para evangelizar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para fazer culto doméstico, a gente não tem tempo para ir a todos os cultos semanais das nossas denominações. A gente está sempre no corre-corre, a gente está sempre com pressa. Porém, as nossas atitudes desmentem isso quando a gente gasta duas horas, duas horas e meio, vibrando na frente de uma televisão, curtindo o nosso time de futebol favorito. A gente gasta horas e horas assistindo o nosso seriado favorito. A gente assiste atualmente, devido à facilidade que a internet tem colocado diante de nós, seriados inteiros até, a gente não perde um capítulo, a gente não perde uma frase. A gente passa dias e dias repetidas vezes, fielmente naquele mesmo horário, acompanhando a nossa novela favorita. A gente assiste filmes de besterol praticamente todos os dias, a gente se desloca de casa, paga caro a entrada de cinema para assistir muitos filmes de besterol. Isso mostra que a gente tem tempo, sim. E o grande problema que Efésios aqui está dizendo para a gente é o seguinte, remindo o tempo, ou seja, planeje bem o seu tempo, gaste bem o seu tempo, porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno, a palavra diz isso. Então se a gente não souber o que fazer com o nosso tempo, é como se a gente estivesse disponível para o que o mundo tem para oferecer para a gente. O mundo vai tentar. Agora se você e eu, se a gente planejar assim, o nosso dia, de tal a tal hora, é o horário da minha devocional e o meu café da manhã. De tal a tal hora, é o horário da minha escola ou o horário do meu trabalho. De tal a tal hora, é o horário do meu almoço, é o horário da minha leitura bíblica. De tal a tal hora, é o horário de eu descansar um pouquinho. De tal a tal hora, é o horário de eu ler um livro. De tal a tal hora, é o horário de eu falar de Jesus, eu vou evangelizar. E assim sucessivamente. A gente planejou o nosso dia. Então se a gente tem um dia planejado, a gente não está disponível. Nosso dia está remido. Ele está bem aproveitado. Então como é que a gente vai estar aberto a propostas, a tentações? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, em Mateus capítulo 4, vocês veem assim, o diabo foi... Olha, se você é filho de Deus, manda as pedras se tornarem pães. De certa forma, quando Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, ele disse assim... Satanás, eu não estou disponível. Eu sou um crente ocupado com as coisas de Deus. Eu não estou disponível. Eu não estou com tempo para essas coisas. Então, ah, eu tenho problema com música secular. Eu passo tempos ouvindo música secular. Porque a gente não ouve pregações, a gente não ouve louvor, a gente não gasta tempo com leitura da Bíblia. Então a gente tem tempo para ouvir a música secular. Ah, a gente viu um filme de besterol, de repente veio uma cena de nudez. Eu estava com meu filho, eu estava com a minha irmã, eu estava com a minha mãe na sala, eu estava com a minha namorada, com o meu namorado na sala. E a gente viu uma cena de sexo, porque o filme colocou... Porque a gente estava disponível. Se a gente estivesse buscando as coisas do alto, como diz Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então o que acontece? A gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo. A Bíblia diz assim... Do que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. A gente deve se queixar dos nossos próprios erros. Muitos problemas que a gente enfrenta, eu não estou individualizando o meu amigo que fez a pergunta, ou um ou outro não, mas isso aí pode generalizar. Todo mundo passa por esses problemas. A gente está se mostrando disponível. E a gente está tendo muitos problemas, está criando muitos problemas. Uma igreja disponível é uma igreja que se torna herege. É por isso essas campanhas malucas que a gente tem hoje. Uma igreja disponível é uma igreja que se torna uma igreja fraca, uma igreja sem conhecimento. E a palavra diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu quero ir mais além. Mais um texto para terminar. Vai ser o último texto. João, capítulo 17, versículos de 15 a 20. Jesus está orando pelos seus discípulos. É a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos. Achei aqui. E diz assim, João 17, de 15 a 20. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, a Bíblia, isso aqui é a verdade. A gente é santificado com leitura, ouvindo mensagens, ouvindo louvores com base bíblica. Não louvor secular, louvor de estrela, não, mas louvor biblicamente correto. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando para Deus, orando. Também eu os enviei ao mundo. Assim como Jesus foi enviado para pregar, para testemunhar, para viver o Evangelho. Ele enviou os 12 e envia a nós também. Nós somos enviados por Deus ao mundo, para continuar aquilo que Jesus começou. E diz assim, continuando. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha esse versículo aqui. Esse aqui é muito importante. É o que você deve lembrar sempre. Jesus falando com o Pai. Eu não rogo somente por esses, ou seja, pelos 12 que estavam andando com ele. Mas também por aqueles que pela tua palavra, por ouvirem a mensagem, por lerem a Bíblia, amam de crer em mim. Ou seja, Jesus estava fazendo oração por nós também. Ele colocou a gente nessa oração. Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eles vão passar por problemas, mas que eles não caiam na tentação. Amém? Quero que Deus nos abençoe e graças e paz a todos.